Vindo santo para esta marcha, Jesus, o Senhor é a ração de tudo em nossa vida Pai, o Senhor é o nosso Salvador e nessa tarde com a igreja do Senhor, nesse chão, nós declaramos que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Nós declaramos que estamos nesta marcha para te adorar, para te celebrar, porque nós reconhecemos o sacrifício do Senhor, nós reconhecemos que o Senhor derramou sangue por nós, que foi pago alto preço pela nossa salvação. E é por isso, ó doce Jesus, que nós estamos aqui nesta tarde, porque nós reconhecemos o Teu Senhorinho sobre a nossa vida e para celebrar, celebrarmos a vida, porque o nosso Cristo não está morto, não está em túmulo, não está pendurado no abateiro, mas Ele vive, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele não está entre os mortos, mas está entre os vivos. E a Tua Palavra diz que o Senhor está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, mas a Tua Palavra também diz que o Senhor anda e passeia no meio da igreja, conforme Apocalipse, o Senhor está no meio da igreja. E nesta tarde, nesta avenida, nesta cidade, quem está reunida é a noiva do mordeiro, quem está reunida é a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó doce Jesus, passeia em nosso meio nesta tarde, anda em nosso meio nesta tarde, Senhor. O arco-íris é a aliança, a aliança eterna que temos contigo. Deus recebe esta marcha, recebe nesta caminhada, como um cheiro suave as Tuas narinas. E nessa hora, como igreja de Jesus Cristo em Nazaré, nós estabelecemos o total domínio envolvendo o Teu reino, em todo este evento, em todo o percurso. Como igreja de Jesus Cristo em Nazaré, nós desfazemos o reino do Espírito, toda arma forjada de Satanás contra esta marcha, nós adoramos em nome de Jesus. Como igreja de Cristo, nós damos uma ordem agora em nome de Jesus Cristo. Principados, potestades, forças espirituais da maldade, parem agora com as suas atividades sobre a cidade de Iquié, parem em nome de Jesus. Que haja somente manifestações do Espírito Santo de Deus, que durante toda esta marcha, que durante a concentração, que haja somente manifestações do Espírito Santo de Deus. Todo mundo está orando, todo mundo está orando, todo mundo está vivendo a nossa Deus, e como ministro do Evangelho, eu ministro a bênção do Senhor sobre a vida da Tua igreja nesta tarde. Nós oramos em nome de Jesus Cristo em Nazaré, amém. Minhas palmas, elas louvam ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Dê um povo feliz aí! Então diga Glória a Deus! Vamos na promessa!